É bom, meu Deus! Vai, meu Deus! Batido! Choro! É! Batido! Pagando! GOOOOOOOL! 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 É, tá sim, goleiro. Não vai dar o barco, não. É, vou pegar o barco. Tá com a cara a cara até... GOOOOOOOL! Gol, coringa, gol! Acabou pro outro! Arrela logo, alguém que ia dar um chacãozinho. Vai chacou no meu alvo. Tá, uma, uma, uma caneta logo! Amalhece! Batido, furou! Virou lá, até chutou pra fora! Batido! Batido! Virou! Virou! Batido! Vai, vai, chuta pro gol. É pra fazer, não pode perder. 6 a 0 já. Chutou pro gol, último lance do jogo. É o último lance do jogo, bateu. Gol. Golaço. É do Corinthians.